Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma resenha e finalização ao mesmo tempo no cabelo. Então eu vou testar junto com vocês o tratamento único da Bell Kit, que ele é um leave-in. Então ele é um produto mais leve, serve para todos os tipos de cabelo, mas a gente vai testar no cabelo ondulado. Como eu comentei com vocês, esse canal está com as temáticas agora bem definidas, então a gente tem o quadro de conselhos. E agora também, já que a gente tem aqui essa questão do cabelo e tudo mais, resolvi separar também como um quadro. Então é ondinhas de sereia, porque sereia é um ser mitológico que tem as ondas ali do mar e tem as ondas que geralmente a sereia é ondulada ou cacheada. E deem sugestão aí de nome de ser mitológico para os outros quadros, que a gente pode fazer tudo aqui. Clube do Livro do Elfo, o Vlog do Gnome, não sei. Enfim gente, eu não uso nada, é só porque é para ficar bonitinho e para ficar bem dividido os quadros aqui. Vamos começar. Então o item que venceu, eu fiz uma enquete lá no Instagram, e o que venceu para eu testar foi o tratamento único da Bell Kit. Então vamos testar, mas depois eu vou testar o de reconstrução também. Era só para ver qual que a gente ia usar primeiro. Então, ó, meu cabelo está limpo, está molhado, está assim mais para o úmido, né? Do que para o molhado mesmo. E ele é um leave-in que conta com 10 benefícios, que fala aqui que a proteção térmica, controle de frizz, brilho intenso, desembaraça, maciez, reparação, revitalização, hidratação, previne pontas duplas e é defrizante. Então vamos lá. Para finalizar, você aplica sobre o cabelo úmido e finaliza como desejar. Então vamos testar como finalizador. E dá para usar também como day after. Mas vocês sabem que eu não costumo usar coisas assim no day after, porque o meu day after ele é... Geralmente é bem oleoso, bem preguento, então eu não gosto de ficar passando produto demais. Vamos ver a textura. Agora sai. Nossa, é muito leve, ó. Muito, muito, muito levinho. Então ao invés de borrifar na mão, eu acho que eu vou borrifar direto no cabelo. É bem cheiroso, tá, gente? Mas assim, o sensorial, como ele é muito levinho, eu ainda não estou sentindo que pegou direito, sabe? Ainda acho que tem que aplicar mais. Eu estou com essa sensação. Estou com medo que pegue de tanto aplicar, mas é porque não fica aquela sensação... Ainda não tinha ficado a sensação de desembarasse mesmo e de que ia dar uma definidinha. Agora realmente ficou, então tem que aplicar mesmo um pouquinho mais. Olha, para quem curte produto bem levinho mesmo, bem levinho, vai gostar. Eu particularmente, eu tenho cabelo extremamente oleoso. Então eu geralmente me dou melhor, né, com produtos leves, vocês sabem disso. Mas até para mim eu estou achando muito leve. Vamos ver quando isso vai ficar, né, como é que vai ficar. Mas eu acho que falta um pezinho. Só que, de repente, para quem tem um cabelo mais oleoso ainda do que o meu... Ou para quem, de repente, tem o cabelo liso, ou para quem não é tão fã assim de definição. E assim ficou o cabelo. Já diminuiu o volume, né, aplicando. Vamos ver quando secar. Bom, minha gente, fui dar uma lida na composição. Já adianto para vocês que ele é liberado para low pool, tá? Para low pool não é, mas para low é. E ele tem aqui bastante coisa que dá nutrição para o cabelo, achei legal. Então tem avocado, né, que é tipo óleo de abacate. Tem óleo de manga, enfim, tem manteiga de cacau, tem muita coisa boa. Só que eu fiquei com medinho porque tem ácido lático. E ácido é o que geralmente, quando é termoativado, o cabelo alisa, né? Só que assim, eu vou secar meu cabelo de uma forma que estimule as ondas. Então, seria tipo fazer uma permanente? Não sei. Mas eu também não sei se o ácido lático é esse tipo de ácido. Então eu vou pesquisar. Ah, mas eu vou coisar logo aqui com vocês. Mas eu acho que igual eu estou falando, como eu vou ativar as ondas, se for fazer alguma coisa, é mais provável que vá ficar do jeito que eu estimular aqui. Eu espero. É que eu estou paranoica assim? E vocês ficam, mas que diabos de paranoia é essa mulher? Você não é assim? Então, é porque esses dias eu vi uma menina que estava falando que tinha alisado o cabelo com a escala. Tipo, passou a escala e o cabelo ficou liso e tal. Aí eu vi um cabeleireiro explicando, né? Que é porque... Só que era outro ácido. Acho que era ácido glutâmico. Que tinha no produto que ela passou, que era da linha Mais Lisos. E aí ela passou com a chapinha muito quente, que foi pra ver o tamanho que o cabelo estava, né? E aí por conta disso, tipo, ativou. A chapinha estava tão quente que termoativou. Eu ainda não pesquisei que ácido é esse. Mas eu acho que não vai acontecer, porque eu vou secar com o difusor. Bom, gente. Terminei de secar, tá? Vestiu outra blusa aqui. E ó, definiu pra caramba, hein? Se ficasse pra sempre assim. Como se fosse uma permanente, eu não ia achar ruim, não. Eu gostei, ó. Vou jogar aqui pro lado. Ó. Closed. Ah, gente, eu gosto tanto de cabelo. Eu sei que tem muita gente aqui que não curte muito o volume, né? Ah, mas eu sinto uma cantora dos anos 80. Dá até vontade de fazer a franjinha de novo pra ficar tipo um poodle hair. Ah, eu amo. Amo, amo, amo. Pena que a franjinha dá tanto trampo. Mas eu arrumei um jeito de equilibrar a franjinha. Depois vocês vão ver aqui. Quando eu tiver tocando direitinho. Ai, olha que lindo. Enfim, me julguem. Não sei se vocês estão achando lindo, mas eu estou. E graças a Deus, isso é o que importa, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Que o que importa é a gente achar o nosso cabelo lindo. Então, vocês aí também tem que arrumar do jeito que vocês acham que fica mais bonito em vocês. E eu também arrumo do jeito que eu acho que fica mais bonito em mim, ó. Só falta saber cantar. Eu acredito que talvez o day after não vai ficar assim super definidinho, né? No day after deve que vai ficar só volume. Meu cabelo é oleoso, então quase todo dia eu lavo. Um day after pra mim é uma coisa que não me importa muito mais. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o like, se inscreve no canal. Me segue nas minhas redes sociais. Um beijo. E me conta o que você achou, tá? Nos comentários do produto, do cabelo, de tudo. Beijo.